Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante para mim e para a minha família. Dia 1º de julho, ontem, completou dois anos que a pastora Shirley e eu e minha família tomamos posse aqui da igreja, da MEB Novo Retiro, a região de Esmeraldas. Nesses dois anos, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do apóstolo Josué, da pastora Aurora, pela vida de todos que têm se empenhado em nos ajudar, pessoas que têm tido carinho comigo e com a minha família, os irmãos aqui da região de Esmeraldas que têm acreditado no trabalho do Senhor Jesus Cristo, tem para com a nossa vida, né? Passamos por muitas tribulações, muitas lutas, muitas provas. Não é fácil, a obra de Deus não é fácil, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele segura a nossa mão e nos levanta. Falar de missão evangélica de Beto é falar de família, é falar de amor, é falar de um lugar onde você tem um ombro amigo, um abraço, isso é a missão evangélica de Beto. Essa visão de crescimento não é um crescimento para o ser humano, mas é um crescimento para a honra e a glória do Senhor Jesus, o crescimento da família. Falar de missão evangélica de Beto na minha vida é falar de um lugar que eu amo, um lugar que eu quero estar até o último dia da minha vida, eu quero estar debaixo da autoridade do apóstolo, estar debaixo da autoridade dos bispos, eu quero estar fazendo parte dessa família. Eu só tenho que louvar, só tenho que agradecer a Deus por hoje eu fazer parte dessa família. Dois anos nós estamos aqui e o Senhor Jesus Cristo tem nos honrado, Ele tem suprido nossas necessidades, Ele tem nos dado sabedoria e estratégia, tem enchido nosso coração de amor para fazer a obra dEle, né? Agradecer muito a Deus por fazer parte dessa família, eu louvo ao Senhor Deus por tudo isso. Eu quero dizer que aonde esse vídeo chegar, você que estiver procurando o ministério, você que estiver sentindo uma solidão, eu quero convidar você para você vir, vir conhecer a missão evangélica de Beto, um lugar onde o Senhor Jesus Cristo tem muito para fazer, um lugar onde o Senhor Jesus Cristo tem muito para realizar ainda. Nossa obra está apenas começando. Como o apóstolo Josué fala, rumo a 3 bilhões de almas, é o nosso lema. A família Amébia é uma família unida. Venha fazer parte desse ministério. Que Deus te abençoe, forte abraço e que Cristo conduza a tua vida. Deus abençoe.